Olá, boa tarde, estamos de volta com o Plano Notícias. E a Caldense perdeu a partida pela Copa do Brasil, realizada nesta quarta-feira em casa. A veterana enfrentou o Ceará e acabou derrotada por 3 a 0. Os gols foram marcados por Janderson, Vitor Gabriel e Luvanor. Com o resultado, o time de Poços de Caldas se despede da competição nacional e volta as suas atenções para o Campeonato Mineiro e a sua luta para tentar fugir do rebaixamento. A equipe vai enfrentar o Pouso Alegre no sábado, às 4h30 da tarde, no estádio Manduzão, em Pouso Alegre, e precisa vencer para tentar fugir do Torneio da Morte. E agora vamos à cotação do café. O mercado cafeiro fechou o dia em baixa. A saca do tipo 6, bebida dura, ficou cotada em R$ 1.142, variação negativa de R$ 5. Já no mercado futuro, com vencimento em setembro, a saca de 60 kg fechou o dia em baixa, cotada em US$ 224,25, com a variação negativa de US$ 1,75. O Plano Notícias termina aqui. A gente volta com outras informações durante a programação. A gente volta com outras informações durante a programação. A gente volta com outras informações durante a programação. A gente volta com outras informações durante a programação.